Salve o Tricolor Paulista! O Tricolor Paulista pegou o Tricolor Carioca. O jogo no Maracanã foi quente e teve emoção até o último minuto. Dá uma olhada. Dá pra tirar o chapéu nesta jogada do Tricolor. Jadson, João Schmitt e gol de Wellington. 1x0 São Paulo. Só que o Fluminense foi pro bombardeio. Jean empatou o jogo num belo primeiro tempo no Maracanã. Depois, a partida foi dura até o finalzinho. Quando a bola foi parar na cabeça do GUM, foi o golpe final. Fluminense 2, São Paulo 1. São Paulo jogou inteirinho com o time reserva. Deu pra notar algum jogador que o Muricy pode ver com bons olhos já pra próxima temporada? Um dos mais novos dos garotos jogou o Lucas Silva, que era Lucão na base. Agora estão chamando de Lucas Silva, que é o zagueiro. Que esteve com a Seleção Sub-17 no Mundial. Ainda é muito novo. Fez até uma boa partida. O João Schmitt também fez um bom jogo. São garotos que podem ter mais oportunidades no ano que vem. Principalmente durante o Campeonato Paulista. O Jadson jogou. E também queria que você falasse um pouquinho do Fluminense. Que conseguiu uma vitória importantíssima pra tentar escapar dessa zona da degola. Que o Fluminense tá bem pertinho ainda. Muito perto. Em relação ao Jadson, ele vai ter que buscar novamente o espaço dele junto ao Muricy Ramalho no time principal da equipe do São Paulo. Porque nessa formulação que o Muricy tá tentando dar uma cara pra esse final de campeonato e provavelmente pensando pra 2014, me parece que o articulador principal é o Ganso. E o Jadson perdeu um pouquinho de espaço em relação a isso. No que diz respeito ao Fluminense, o Fluminense tem uma tarefa muito complicada. Essa vitória foi extremamente importante, mas não será fácil a vida do Fluminense pra escapar da zona do rebaixamento. Entendo, Fernando, que o Fluminense pra mim é uma das grandes decepções desse Campeonato Brasileiro. Pra mim tem duas equipes. Um é o Corinthians e o outro é a equipe do Fluminense. Realmente o Fluminense poderia ter feito um papel muito melhor nessa temporada.